Jair Bolsonaro tem obsessão pela mentira. Nós já tivemos vários presidentes que mentiam, mas como Jair Bolsonaro é inacreditável. Obsessão é uma espécie de monomania mentirosa. Mente, 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 mente. Hoje, na reunião com os nove governadores da Amazônia Legal, voltou a mentir e atacou violentamente as reservas indígenas. Ele não sabe que a Constituição, no capítulo do artigo 231, reza que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Portanto, essa é uma tarefa da União. Mas ele não quer demarcar as reservas indígenas, ele quer destruí-las. E disse, olha o que é o verdadeiro absurdo, que a política de demarcação na Amazônia inviabiliza o desenvolvimento do agronegócio no Brasil. Mente. Primeira mentira. Não cria nenhuma dificuldade as reservas indígenas ao avanço do agronegócio. Vide o agronegócio moderno, aquele que se destaca pela conservação do meio ambiente e pela evolução da produtividade num ritmo raramente visto no mundo. Portanto, você tem uma produtividade que não para de crescer. Então não há uma relação entre uma coisa e outra. Ou ele é ignorante ou é mentiroso. Eu acho que no caso ele é as duas coisas. Segundo ponto, que ele mente de forma, e aí é grave, aí é muito grave o que ele diz. Ele diz o seguinte, se eu demarcar as terras indígenas como pede, o fogo acaba na hora. Ou seja, o que ele está dizendo é que as queimadas que estão correndo criminosas na Amazônia é produto das ONGs ou das ONGs ou de lideranças indígenas que lutam pela demarcação das terras indígenas. Ele acusa, portanto, os defensores da demarcação das terras indígenas de colocarem fogo na floresta. Segundo a mentira, e é muito grave, ele é um mentiroso pela segunda vez. Eu falei que ele tem obsessão pela mentira. Não há presidente na história tão mentiroso, tão vulgar como Jair Bolsonaro. E olha que nos tempos recentes nós tivemos gente de um nível moral muito baixo, mas o Bolsonaro ganhou de todos. Por incrível que pareça, ele conseguiu ser pior até com os dois presidentes petistas que governaram há pouco tempo o Brasil. A sua vulgaridade, seu baixo nível moral e ligação com o submundo lá do Rio de Janeiro até hoje não devidamente esclarecido. Mas no assunto em tela que nos interessa, ele mentiu hoje duas vezes. Primeiro, sobre a questão das reservas indígenas que são incompatíveis com o governo agronegócio. Não é verdade. A história tem mostrado nas últimas décadas isso. Portanto, ele é ignorante e mentiroso. E aí é mais grave. A segunda. Aí é gravíssimo. Ele disse que se ele demarcar as terras indígenas, o fogo acaba na hora. Ou seja, o que ele está dizendo é que os que defendem a demarcação das terras indígenas são os incendiários cometendo esse crime contra a natureza, contra a floresta amazônica. Ele tem de provar. Assim como ele acusou, fez tantas acusações agora nessas duas últimas semanas, ele tem de provar e não comprovou nenhuma das acusações. Então quem acusa e não comprova o que é? É mentiroso. Portanto, Jair Bolsonaro é o maior mentiroso da história republicana brasileira.